Oi pessoal, eu vim contar a história desse livro pra vocês. É um doce aroma de morte de Guilhermo Arriaga, que conta a história de amor entre Ramon e Adela. Um amor que... baseado em boatos, porque na verdade esse amor nunca existiu. Ramon um dia recebe a notícia de que Adela foi encontrada morta em um campo de cereais. Chegando lá, ele encontra várias pessoas em volta do corpo e o corpo nu. Então ele resolve cobrir esse corpo com sua blusa. Nesse exato instante, começa-se a espalhar o boato de que Ramon e Adela eram namorados. Sendo que ele só a viu poucas vezes e nunca, nem sequer seu nome, ele sabia direito. Com o desenrolar da história, acontecem várias coisas que levam a Ramon a sentir a necessidade de vingar essa morte. Então, um boato surge na história de que o assassino de Adela tinha sido descoberto. Só que foi apenas um mal entendido e Ramon passa a perseguir esse homem para matá-lo. Ramon armou a emboscada juntamente com seus amigos para matar o suposto assassino de Adela. Então, em um certo dia em que esse suposto assassino vai à sua venda para beber, ele o fere com um corte debaixo do braço. Com isso, Ramon foge e fica desnorteado e volta imediatamente para a cidade para buscar uma foto de Adela, que era a única coisa que ele tinha. O livro termina sem contar quem matou Adela. Bom, pessoal, eu recomendo que vocês leiam esse livro, porque ele tem um ar muito misterioso. Você passa, você lê, você já começa a lê-lo com a intenção de descobrir quem matou Adela. Só que você não vai descobrir, porque o autor não conta quem foi o verdadeiro assassino. E conta também uma história de amor que começou por conta de uma foto. E é isso. Ai, ue, espalha aí! Vamos lá. Vamos lá.